Mais um modelo de lanterna que nós recebemos aqui, eu vou estar demonstrando aqui os focos, você pode olhar aqui, é uma lanterna que tem uma quantidade de LEDs enormes, tem 1800 lúminis, tá bom? São 11 LEDs aqui no total, são 11 LEDs, aqui está a primeira potência dela, a segunda, a terceira que é aquele SOS, que é um alerta, e olha que interessante, ela também tem luminária também, entendeu? E para finalizar, ela também, além de ser recarregável, ela é recarregável na luz, ela também é recarregável no sol, porque ela tem placa de energia solar, então você consegue recarregar ela no sol, tá? Aqui está a embalagem dela, é uma embalagem muito bem apresentável, tá bom? Aqui na embalagem está demonstrando aqui ela sendo recarregável, entendeu? Outra coisa aqui, ela é resistente à água, carregamento solar conforme a gente já tinha citado, e também o carregamento via cabo, que é através da energia, ok?